Vida e Saúde começa em clima esportivo aqui hoje. Tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que possa ficar ainda melhor depois desse tempo que a gente passar aqui juntos e o Vida e Saúde tem o propósito de te ajudar nessa missão de transformar, de melhorar a sua vida. Você pode comer melhor, você pode dormir melhor, você pode respirar melhor e tudo isso e muito mais pode afetar a sua saúde para melhor. A gente está começando hoje o assunto é tênis de mesa, para os leigos, o pingue-pongue, mas você sabe que traz benefícios imensos para a sua vida? Se você praticar, bom, é o que a gente vai conversar aqui no Vida e Saúde hoje e antes de mais nada eu quero convidar você para refletir na palavra de Deus. Hebreus 12, 11 diz o seguinte, Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém mais tarde, os que foram corrigidos percebem como recompensa uma vida correta e de paz. Olha que legal, a palavra de Deus é útil para ensinar, para instruir, para corrigir e às vezes quando a gente leva um puxão de orelha assim, a gente se percebe no caminho errado, aquilo causa um certo desconforto. Mas depois, quando a gente aceita, quando a gente é humilde, aquilo se torna uma grande bênção na nossa vida. Que você possa ser assim, é aberto às orientações de Deus na sua vida hoje. O programa está começando e você sabe, eu gosto muito quando você interage com a gente, conta como é que está sendo a sua história, a sua vida, suas mudanças, sua luta aí. Mas está valendo a pena? Normalmente, quando a gente faz um grande sacrifício, a gente começa a ver alguns resultados imediatos. Talvez a cintura demore para chegar no lugar ideal que você está planejando, mas você já não está sentindo mais tantas dores, você está dormindo um pouco melhor. Eu gosto muito quando você conta aqui para a gente a sua história, porque a sua história pode servir de inspiração para outras pessoas. Então escreve para a gente, novotempo.com.br, vida e saúde, é o blog. Você pode mandar sua foto, pode contar como é que tem sido as suas vitórias, suas lutas e a sua história pode ajudar outras pessoas também a melhorarem. Para a receita de hoje, a gente vai fazer o seguinte, salada de macarrão. Anota aí os ingredientes necessários. Vamos usar uma colher de tahine, que é a pasta de gergelim, macarrão integral cozido, eu estou usando aqui o macarrão sem glúten. Vou usar mais ou menos o suco de dois a três limões, cheiro verde, uma colher de chá de mostarda, tomilho fresco, vou usar também milho, ervilha, uva passa, que a gente está usando a branca, e a azeitona preta. Vou usar ainda um pouquinho de azeite, um tequinho de açúcar e água para fazer também o molho. E também o macarrão já está cozido aqui, mas você em casa tem que cozinhar o seu. Beleza? Se não pode anotar agora, não se preocupa, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br, vida e saúde tem essa e muitas outras receitas para você arrasar aí na sua cozinha. E para tratar do assunto de hoje, a gente está aqui com três pessoas super legais, profissionais, do tênis de mesa. Vou começar aqui pelo Ítalo Santos. Tudo bem, Ítalo? Oi, tudo jóia? Que bom que você está aqui de novo. Prazer enorme estar aqui, né? Fico feliz de estar compartilhando com vocês aí um pouquinho sobre o tênis de mesa. Olha, ele está apontando assim, olha, o Ítalo é campeão várias vezes da Copa Brasil 2018 por tricampeão brasileiro também. Primeiro lugar no ranking paulista. Olha quanta coisa legal, hein? O esporte, ele realmente deixa... Isso aqui é só de 2018? Sim, essas são as minhas conquistas desse ano. Tem sido um ano maravilhoso aí na minha carreira. De oito torneios que eu disputei, cheguei em sete finais. Olha, que legal! Tem sido bem positivo esse ano e quero continuar aí até dezembro nessa pegada aí. E Deus abençoe. A gente está aqui com outro campeão também, o Guilherme Spinelli. Tudo bem, Guilherme? Certinho, bom dia. Também pra mim é um... Acrescentando ao Ítalo aí é um prazer imenso estar dividindo com vocês mais um pouquinho do tênis de mesa. Guilherme também é três vezes campeão brasileiro, duas vezes campeão dos Jogos Abertos, nove vezes campeão dos Jogos Regionais, campeão paulista cinco vezes, você é o principal atleta desse esporte aqui em São José dos Campos. Que legal, que privilégio representar essa região tão... É uma região bem fértil na área esportiva, né, Guilherme? Sim, principalmente o tênis de mesa, né, vem se desenvolvendo. Há um número muito grande de cidades hoje participando, né? A Liga Vale Paraibando, que é a que cede às competições da região, centralizou todos os torneios em São José dos Campos para que São Paulo pudesse agregar, né, trazer mais nível pra nossa região, consequentemente levar ao nível dos atletas. Isso tá sendo bastante positivo na região e eu desde... Eu sou um pouquinho diferente do Ítalo, né, eu comecei com 16 anos e já comecei a atuar como técnico aí com 18, 19 anos e já tava dando aula. Olha, só rapidinho! Além disso, o tênis de mesa ainda agregou também uma faculdade pra mim, me deu estudo, me deu a possibilidade de estudar. Em troca, eu ser técnico da cidade, né, que foi a cidade de cruzeiro. E eu venho desenvolvendo esse trabalho até hoje. É uma região que eu tenho orgulho, que eu nasci, que eu amo jogar e que enquanto o físico permitir a idade aguentar, eu vou estar ali entre os melhores e quando for veterano, eu vou estar no veterano também, né? Ó, legal, legal, legal! E acompanhando essa turma legal e agitada e animada, tem aqui também o doutor Fábio, que é mestre em fisioterapia. Ele já participou com a gente em alguns outros programas, mas o Fábio mudou também um pouquinho os rumos da profissão, continua sendo professor universitário, é isso, Fábio? Sim, continuou. E agora migrou, também tá bem firme nessa área do tênis de mesa. É, eu tava antigamente com ginástica artística, agora tem uns dois, três anos quase direto com tênis de mesa. E tentando cuidar e dar melhores condições pros atletas, né, lá em São Caetano, especificamente a Carol Kumahara, que é da seleção também, tentando trazer a maior possibilidade, cada vez mais rendimento, menos lesão, e é o que a gente precisa. E pensando muito na base também, enfim, trazer pra esses atletas, sejam amadores, profissionais, boas condições pra fazer uma prática segura de atividade, e é uma prática muito interessante. Bom, pra gente que não é profissional na coisa, o tênis de mesa é simplesmente pingue-pongue, mas hoje a gente vai entender um pouquinho como funcionam as regras do jogo e o que é necessário pra que você comece também a praticar. Primeiro, eu queria que o Fábio desse uma pincelada, assim, nas vantagens, nos benefícios, que é a prática desse esporte. Então, é um esporte que ele acaba trazendo pra gente grandes mudanças quanto a fazer a atividade física em si, então aumentar o ritmo cardiovascular, ele aumenta, não muito, mas aumenta, porque a gente tem muito movimento lateral, muito movimento anterior, posterior, tem muito movimento de membro superior durante a execução, uso muita musculatura da perna, muita musculatura do tronco, então, teoricamente, é um esporte que gera muita atividade em praticamente o corpo inteiro. Então, com uma prática de atividade física, ela é segura porque não é tão intensa, não traz tanto estresse mecânico por não ter muita carga em si, diferente de outras modalidades, mas ao mesmo tempo também a gente tem que lembrar que, às vezes, o gesto errado pode levar a uma lesão. Então, a construção desse atleta, seja uma criança e todo o decorrer da carreira, profissional ou não, só como lazer, ela é importante ser construída baseado em saúde. Então, em bons hábitos... Até porque, se isso não acontece, a carreira é curta, né, gente? Muito curta, acaba trazendo prejuízo mais cedo, acaba tendo que encerrar mais cedo a carreira, e, às vezes, aquela prática de atividade que era tão prazerosa, começa a ficar chato, né, porque começa a ter muita dor. Então, a ideia é sempre trazer uma possibilidade de ser uma prática legal, com menos índice de lesão, para, independente desse atleta ser um profissional lá na frente, antes disso ser uma prática legal e segura de atividade. Outros destaques aqui também do tênis de mesa, que é um esporte que você não precisa de grandes investimentos, pelo menos para iniciar, né? É a mesa, também não precisa de muita gente para praticar, pelo menos duas pessoas, até com uma pessoa se consegue fazer um treininho ali, usando a parede, né? E, além do exercício físico que o tênis de mesa promove, há também um grande exercício mental. Fala para a gente, Guilherme, o seu ponto de vista. O atleta precisa estar concentrado, ele precisa estar o tempo inteiro pensando, não só no movimento, mas em estratégia, em habilidade, força, prever o movimento do outro. Então, né? Todo atleta, ele tem o seu estilo de jogo, né? Que baseia, assim, ser atacante, ser um jogador controlador, conhecido como allround, defensivo. Tudo isso influencia, né? Na parte motora, e principalmente em concentração, né? Você tem, assim, você tem questão de milésimos de segundo para analisar o adversário, ver como o adversário reage, pegar o ponto fraco dele, e assimilar toda a coordenação que você adquiriu no esporte, né? Para você aplicar no momento do golpe, a estrutura, os sacos que você vai dar, que posição que é melhor eu sacar da mesa. Então, assim, envolve muita concentração, um raciocínio rápido. Então, o atleta tem que estar muito focado no que ele está fazendo para distinguir isso, para saber o que fazer na hora. É muita informação para pouco tempo de resposta. Porém, o set tem 11 pontos, né? Competição Nacional 5 sets, Internacional 7. Você tem um período de avaliação, né? Durante, na troca de set, você recebe uma informação do técnico também. Você tem que estar concentrado, escutando o técnico, para trazer para a mesa aquele conceito, para você aplicar em cima do atleta adversário. Então, tudo isso influencia. Olha, assim, parece que é um esporte super difícil. Ítalo, seu ponto de vista, como é que é? Qualquer pessoa pode, tem condições de aprender a jogar? Qualquer pessoa. Isso é um ponto muito positivo do tênis mesmo. E você está muito envolvido até em ensinar as pessoas, as crianças a jogarem. Sim, tem um centro de treinamento de tênis de mesa, onde trabalho com iniciação esportiva. E no meu centro de treinamento, né, eu tenho desde atletas que estão começando agora, crianças, né, o meu mais novo lá tem 8 anos, e o senhor mais velho lá tem 75 anos. Olha que legal! Então, o tênis de mesa, ele é muito dinâmico, né? Tanto o homem pode jogar com mulher, por não ter contato físico, né, é um esporte que é pra todos. Eu acho que isso aí é um ponto muito positivo do tênis de mesa, é algo muito bacana. Outra vantagem é que, assim, as famílias podem, né, brincar, é uma competição saudável, uma competição muito bacana. Sim, sim. Pode falar. O clima no tênis de mesa também é muito legal, né? Os próprios atletas, eles têm a rivalidade ali na mesa, mas é um negócio muito saudável, extra-mesa, né? Ó, pra você ter uma ideia, o Guilherme e o Ítalo já disputaram aqui alguns campeonatos, olha. Um ganhou do outro aqui. Essa medalha aqui, você se lembra, Ítalo? Lembro. Essa aqui ele ganhou de mim. Essa aqui eu ganhei dele. Olha só! Essa aqui é ouro, essa aqui é prata. Isso. E, mesmo assim, vocês convivem muito bem, trocam ideias, trocam figurinhas. Sim. Quando pode treinar junto, um dá uma dica pro outro, até mesmo depois da partida, né, um fala ali pro outro, poxa, cara, se eu tivesse feito assim, teria sido melhor. Nossa, eu tava com dificuldade quando você colocava aquele tipo de bola pra mim. Então, essa troca de figurinhas, assim, é muito bacana. Enriquece, enriquece. Que legal. Ó, vou começar a receita fazendo o seguinte, espremei aqui o suco do limão, estou colocando agora tomilho. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô preparando o molho da nossa salada de macarrão, que é a receita de hoje. O atleta também precisa se preocupar com a alimentação saudável, eu sei que o Ítalo e o Guilherme também fazem preparos especiais, especialmente o Guilherme, né, que tá se preparando pra uma competição. O Ítalo também me disse que tá se preparando, mas o Guilherme tá fazendo uma dieta bem rigorosa. Vocês já mencionaram em outros programas, mas fala pra gente um pouquinho da importância do preparo, não só físico, mas também nutricional, Guilherme. A parte da alimentação, né, ela vai envolver tudo, até mesmo aquilo que você tá fazendo. Por exemplo, quando o treino tem mais sobrecarga, você vai exigir um tipo de alimento. Se você tá numa situação mais de jogo, pode ser uma coisa mais leve, mais light. Agora, recuperação, alto rendimento, até prevenindo a lesão mesmo, que o Fábio falou. Tudo isso entra o alimento, né? Recuperação muscular, síntese proteica, tudo isso tem que ser bastante balanceado, restrito. Planejado, né? Extremamente específico. Cada um tem o seu. Não adianta eu pegar, por exemplo, o meu plano alimentar e aplicar pro Ítalo, né? O Ítalo tem o dele, eu tenho o meu, a Carol tem o dela. Pra cada um é cada um. Legal. Seguinte, ó, vou colocar aqui no molho tahine. O tahine é um, é uma pasta de gergelim, ela é rica em cálcio, maravilhosa e versátil também. Dá pra ser usado tanto em receitas doces como em receitas salgadas. Tô colocando aqui também um pouquinho de mostarda e isso aqui vai ser o meu molho. Então eu vou bater pra triturar. Mais pra triturar o tomilho. E vou adicionar aqui também um pouquinho de sal e azeite porque afinal isso aqui vai ser o molho da nossa salada. Vai deixar bem um estilo agridoce aqui. Duas colheres de... Tô usando duas colheres de chá. Vou colocar até três porque a receita pedia duas de sopa. E sal é a gosto. Cuidado pra não... Não exagerar no sal. Tá pronto. Primeira etapa da nossa receita. Assim tá fácil, né gente? Cozinhar. Com tudo pronto, né Fábio? Olha. E agora eu vou simplesmente misturar todos os outros ingredientes. vou colocar um pouquinho de macarrão. Aqui vou colocar também milho. Que delícia. Ervilha. E o legal é que assim, se você não gosta de viva passa, por exemplo, essa é uma receita que dá pra tirar tranquilamente. Não vai ficar tão misturada. agora eu vou picar um pouquinho de azeitona e um pouquinho de cheiro verde pra finalizar a nossa receita. E aí é o seguinte, queria saber... Fábio, fala pra gente. A pessoa que tá praticando atividade física... Atividade física não. Tá praticando tênis de mesa. Começou. O que ela pode fazer em casa mesmo? Que dicas você tem pra aquela pessoa que não quer se machucar, não quer se lesionar na hora de fazer... Na hora não, depois, durante a prática, né? Tem alongamento específico? Tem alguma atividade que você recomenda? Então, hoje o tema prevenção de lesão é bem complexo, né? Porque a gente precisaria envolver todas as áreas. Então, como a gente até comentou anteriormente, a nutrição é importante, o aspecto psicológico é importante, a concentração é importante, força, enfim, todos esses componentes são importantes. Se a gente pensar na prática de atividade, especificamente aí do tênis, até as modalidades, o aquecimento é primordial. Então, a gente não pode deixar que esse atleta ou que esse praticante comece a fazer a prática sem antes fazer o aquecimento. Então, isso é importantíssimo. E tem algumas formas de fazer o aquecimento. Não necessariamente fazer uma corrida, né? Em volta da... Da mesa. Mas, hoje a gente tem um recurso muito legal que chama autoliberação miofacial, que inclusive a gente já comentou em programas anteriores. Sim, você fez demonstração. Isso, exatamente. Que é o uso daquele rolinho mais rígido nas regiões próximas a cervical, né? A coluna, nas pernas, nos braços, pra deixar o tecido mais oxigenado e preparado pra fazer a prática. Então, hoje, autoliberação é carro-chefe em aquecimento pra prática de atividade física. E olha que coisa. Eu tinha... Da vez que a gente conversou sobre esse assunto, ficou na minha cabeça que isso era feito após a atividade. Também. Também. após a atividade pensando em recuperação muscular. Tá. Em, de novo, oxigenar o tecido, em evitar que ele tenha retrações porque isso incomoda, né? Isso gera tensão e gera dor muitas vezes e pode prejudicar até produzindo lesão. Então, a autoliberação ela é um recurso que a gente faz, né? Seja com rolinho, pode ser com uma bolinha de tênis, com uma bolinha de beisebol. Tem que se adaptar bem àquela região que você quer estimular. Então, isso é um recurso importante preventivo e também de aquecimento pra fazer a prática de atividade. E aí, tem várias formas também, além disso. Por exemplo, usar borrachinha, umas faixas elásticas pra estimular a musculatura que vai ser mais utilizada. Então, amarrando em algum local e fazendo força pra dentro, interno. Mini pilates ali. É, tem que fazer alguma forma pra aquecer aquele músculo que vai ser estimulado. Senão, a gente não tá aquecendo. Não adianta correr. Eu preciso trabalhar a musculatura do ombro que vai ser usada. Que vai ser utilizada nessa modalidade. Tá. Então, isso poderia ser feito antes. Então, antes de entrar pra fazer a prática, faz a auto-liberação, faz o aquecimento com a borrachinha em vários movimentos de ombro. e aí, tá liberado pra fazer a atividade. Vamos falar de equipamentos necessários pra prática do esporte. Título, o que é o básico? O que a criançada precisa usar? Tem um tênis, um calçado específico? Bom, até tem um tênis assim, específico e tal. Mas, a princípio, né? No nível de iniciação, ele só precisa de um calçado confortável, né? De uma roupa bem, que ele possa se movimentar bem, né? Um shorts, uma bermuda, uma camiseta que não limite seus movimentos, né? E de uma raquete, né? Pra poder estar praticando o tênis de mesa. Pelo menos, iniciando ali, né? No tênis de mesa. Tá. E depois, quando o atleta começa a se profissionalizar, começa a pensar na coisa, começa a ver o tênis de mesa com o olhar um pouquinho mais sério. Tem alguma outra recomendação? A coisa muda? Os equipamentos podem mudar? Sim, sim. Os equipamentos, eles são inúmeros, né? E varia muito de acordo com o estilo de jogo que cada atleta vai se direcionar ali, né? Então, pra poder jogar no tênis de mesa num nível mais avançado, aí ele vai precisar, assim, de uma raquete mais específica, de uma borracha adequada, né? E até mesmo de um calçado adequado. Mas, aí vai de acordo com cada um, né? Bom, ele já falou de um monte... Eu acho que isso aí é muito... Tem que experimentar e tem que ser na prática, né? Dá pra fazer um test drive com as raquetes? Tem bolinha diferente, Guilherme? Então, assim, a marca das bolas, né? Existem várias, porém, a sensação, né? A bola, ela veio se desenvolvendo. Antigamente, era celulóide, depois um plástico e agora era um plástico mais rígido. O que eles quiseram com a mudança da bola é aumentar o número do rali, diminuir um pouco a potência do tênis de mesa pra que fique um esporte, né? De mais espetáculo pra quem tá assistindo, tá? Mas a bola, assim, hoje as marcas são várias, o material é o mesmo, porém, a sensação que dá devido ao toque o som dela com a mesa dá uma sensação de que uma é mais pesada que a outra, a mais leve. Vocês têm preferência de uma pra outra? Tem, é? Todo atleta tem o seu específico, né? Desde a raquete, da borracha até a própria bola. E quando vai participar de um campeonato, de um torneio, por exemplo, vocês podem levar, vocês podem escolher e entrar num acordo entre os dois jogadores? Foi muito bacana isso que você citou, porque existem competições oficiais que são determinado tipo de bola. Então, assim, por exemplo, Copa Brasil. Copa Brasil é bola DHS 3 Estrela. Você não pode usar nenhuma outra bola sem ser essa bola. Então, semanas antes, as pessoas... Você já começa a treinar. Isso, exatamente, com essa bola específica. Quando se tem várias marcas, né? Aí vai da decisão dos dois atletas podendo ser sorteado quem escolhe a bola até o bom senso mesmo de pegar qual é a melhor, né? Qual é a melhor. No caso... Não tem tamanho, né? Você falou maior agora. Assim, eu acabei errando. A variação das bolas, na verdade, assim, umas são mais retinhas e outras mais oval. Então, a mais retinha que é a... Mais redondinha. Que é a indicada. Entendi. Sendo uma estrela, três estrelas, redondinha é o... É o que vocês procuram. É o que agrada o atleta. Gente, tá redondinha a nossa receita também. Vamos provar um pouquinho ali? Vamos sentar naquela mesa porque cabe todo mundo. E o nosso assunto aqui tá bom. A gente tem muita coisa pra explorar ainda. Queria que vocês explicassem numa... Como é que funciona o esquema de categorias no tênis de mesa? Tem... Tem perfis, né? De ataque, defesa. E queria saber quais são as possibilidades. Duplas? Explica pra gente. Então, aí depende na questão da competição também. Por exemplo, você vai na Copa Brasil, existe o circuito de equipes, circuito de dupla, circuito individual, né? Até a mesma idade também. Tem o sistema categoria ranking olímpico e o sistema rating. Rating é desde A até O, né? Sendo O o último e O o primeiro. E aí a pessoa vai evoluindo. Então, O, L e vai. Subindo de nível. Sendo rating... Eu vou pular você porque você tá no suquinho aí hoje, né? Com licença, sabe? Sendo rating... Eu acho que isso aí eu posso um pouco... Ah, então vamos. Por favor. Olha que legal. Você não vou fazer de 70, não. Não. Aí... Tá, o rating. Você tava me explicando do rating. Aí o rating, assim, pode, de repente, uma pessoa de 70 anos confrontar um de 8. Não tem limitação? Não tem, não tem. Já o ranking não. O ranking é específico, né? Desde pré-mirim, mirim, adulto... Aí vocês vão jogar com... Vai jogar na sua categoria. Certo. Aí vem veterano, veterano 1, 2, 3 e 4. E assim vai. Tudo é questão da competição. Ponto. A última coisa que eu quero saber antes de provar essa receita. Como é que funciona a pontuação do esporte? A pontuação, ela funciona da seguinte maneira. Aqui no Brasil, né? Joga-se de 5 sets, né? Melhor de 5 sets. Aquele que ganha 3 sets, primeiro vencedor da partida. Internacionalmente, né? Se joga de 7 sets. Então, quem é vencedor de 4 sets, primeiro, ganha a partida. Um negócio interessante no tênis de mesa, né? E diferente do ping-pong, é que o saque é sempre variado. Independente de quem faça... Ah, olha que legal! Independente de quem faça os pontos. Eu sempre vou sacar duas vezes e depois recepcionar duas vezes. E assim vai se alternando. Então não tem uma vantagem pra saque. É simplesmente alternado. Isso, sempre alternado. Quando chega numa igualdade de 10 pontos, no 10 a 10, aí ele também se alterna. Mas aí fica no vai a 2 que a gente fala, né? Você tem que fazer 2 pontos de diferença pra ganhar o 7. Entendi. E no vai a 2, cada um saca uma vez. Entendi. Você saca uma vez e recebe a outra. Quanto tempo média dura uma partida? É, isso aí varia de acordo com o estilo do jogador, né? Ele sendo defensivo, controlador e atacante, né? A prática, assim, a característica dos jogadores atacantes é finalizar o ponto o mais rápido possível. O controlador mais ou menos. E o defensivo é aquele que trabalha mais a bola em foco do erro do adversário. Quando são dois defensivos, o jogo é... é desesperador. Aí vai longe. Fica aquele negócio do vai e vem, vai e vem. Tem até uma regra de 30 bolas que você tem que ganhar o ponto dentro daquilo devido à demora da partida. E quando não ganha? Como é que funciona? Quando não ganha, acontece assim. Nessas 30 bolas. Isso, é. Um, quem sacou, né? Ele teve a primeira iniciativa, né? Sim. Então é dele o ataque. Feito 30 bolas, se ele não ataca, o ponto automaticamente é do adversário. Olha só. E, doutor, você também acaba jogando um pouquinho? Eu sei que você está muito envolvida ali no preparo físico da Carol. Já foi minha época de jogar. Não nesse nível, de jeito nenhum. Mas sempre gostei de jogar. Na minha família sempre foi muito presente o ping-pong, né? Os tios, os primos. A gente chegava a fazer campeonato em casa. Que legal. Aquela coisa boa mesmo. Mas a primeira vez que eu tentei jogar com um profissional, que foi com a Carol, durou só um ponto. E aí eu tive a absoluta certeza que eu nunca joguei para esse ping-pong. É tão diferente, a raquete é tão diferente, a borracha, o peso da bolinha é muito diferente de uma brincadeira com uma raquete mais simples. Então isso que é tão legal, né? O esporte, ele traz realmente essas grandes diferenças e a gente consegue perceber o nível de evolução que a gente tem. Então, sabendo mesmo começar de uma forma bem preparada, a construção é muito melhor, né? E dá para perceber que é um esporte que parece muito simples na execução, mas é extremamente complexo. Muito complexo mesmo. Bom, eu estou inspirada, estou bem animada a começar o meu ping-pong em casa. E você também pode começar o seu ping-pong aí. Começa assim, de brincando. Começa aí com o pessoal aí da sua casa. E quem sabe você, Guilherme, também não parte para a coisa mais profissional. Para isso, depois você vai se associando a pessoas, conhecendo um aqui e ali, vai treinando com mais seriedade. Gente, está na hora de comer. Vamos comer? Até o Guilherme vai provar hoje, olha só. Muito bom, muito bom. Eu não sei vocês, mas eu amei. Uma delícia. Está agridoce, está bem azedinho e está muito bom. Doutor Fábio, Guilherme, Ítalo, muito obrigada. Boa sorte nos campeonatos de vocês. Vocês continuem servindo de inspiração para muita gente. Doutor Fábio, continue ajudando muito a gente também. E a gente se vê num próximo programa de saúde. Eu quero bater bola com vocês aqui. Eu quero não, eu quero assistir vocês batendo bola aqui numa próxima oportunidade. Combinado? Combinado. Combinado, obrigado. Até o próximo programa Vida e Saúde. Você fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.